É nesse preparo minucioso de um jantar bem brasileiro. Quem está no comando do nosso espaço gourmet é esse grão-chefe curioso e apaixonado pela gastronomia do nosso país. Ele criou uma cozinha autoral, em que ele sempre associa paladar à cultura. Nós estamos falando, inclusive, disso agora há pouco. De associar paladar. Ele cozinhou para vários escritores. Ou seja, cozinhou os escritores, né? Em homenagem à literatura da sua terra natal. Estou recebendo, para a nossa alegria, nosso parceiro de tantos anos, o chefe, Carlos Ribeiro. Fala, Carlinhos. Tudo bom? Melhor aí agora, tudo bem? O que é isso aqui, hein? Esse livro aqui? Bom, hoje eu queria que você falasse que eu estou insuportável, né? Você sempre está insuportável. Então, esse livro é um livro da escritora e pesquisadora Ana Rita Dantassoassuna, uma paraibana. E que ela pesca sobre o sertão. É sua inspiração, ela? Ela foi minha inspiração, muitas vezes, desde a Bienal do Livro de 2012. E ao sétimo ano do Na Cozinha, nós resolvemos homenageá-la com um picarinho chamado Chique Chique. É o que você vai fazer hoje? É o que nós vamos fazer hoje. Bom, eu sei que você já viajou para tudo quanto é canto. Já cozinhou lá fora, na Alemanha. Você já foi para tudo quanto é canto. Já, bom. Levando a gastronomia do nosso país. E tem essa bagagem inspiradora que você me mostrou agora. Mas a sua cozinha também homenageou escritores da sua terra natal, que é a linda Paraíba. Está cada dia uma linda Paraíba. Sim. Então, quem são os nomes presentes no seu cardápio? Quero ouvir agora. Bom, nós temos José Lins do Rego, José Américo de Almeida. Olha. Os paraibanos, né? Sim. Ana Rita Soassuna. E aí a gente não... Ela é parente do Soassuna? Sim. Prima de, como diz lá, primo legítimo. Por que, cara, é primo legítimo. Ela é uma grande pesquisadora da... Eu chamo ela de a Dama da Cozinha do Sertão. E, paralelo a ela, eu fiz outros autores. Raquel de Queiroz. Aí fiz os autores Jorge Amado. Tá. Dório Valcaíme, que não é autor, mas é um autor também. Claro, claro, claro. Então, o nosso cardápio lá, ele é bem recheado dos nossos grandes nomes, né? Eu estou sabendo que na cozinha está fazendo sete anos. Pois é, Rony. Já pensou? Sete anos? Sete anos. Sete anos. Gente, eu estou cada dia mais velho. É uma coisa desagradável. Porque o seu trabalho, não só lá na... Que antes você não estava no Na Cozinha. Não, eu trabalhei no La Corunha, trabalhei no Bucatini, em vários lugares. Mas, sempre essa tua atuação, vai se caber assim, é sempre associar o prato a alguma coisa cultural, Tural. E você já me contou a história do que você vai fazer hoje. Sim. Explica o que é esse picadinho chique-chique. Então, o chique-chique, ele é uma árvore. Conheço? Não é? Que dá no meio do sertão e que ele resiste a toda a seca. E ele produz uma flor muito bonita. E essa flor chama chique-chique. E aí... É uma cidade, chique-chique. Exatamente. E daí a minha irmã falou assim, essa flor é a dona Ana Rita Soassuna. Ah, tá. E daí nós resolvemos homenageá-la, ela não queria, ela falou que era demais essa homenagem. Eu falei, como demais, né? Se a senhora é a dama da cozinha do sertão e o na cozinha é brasileiro, mas de origem paraibana. Eu sou paraibano. Então, na verdade, esse prato é mais inspiração da minha irmã, Flávia, do que a minha, dessa vez. Mas temos ali um feijão verde? Feijão verde, carne de sol com cebola, manteiga de garrafa. Tá aqui a manteiga de garrafa, inclusive. Girimum. Sim. Que é a abóbora. E aqui tem uma paçoca, Rony, que é feita de carne seca, né? Que a gente chama de no pilão. Coentro, que não podia faltar, e manteiga de garrafa. Estamos bem na fita. O meu convidado, não sei, ele tem a mesma origem que eu, é germânica, mas eu acredito que ele vai gostar muito disso também. Sim. Vive lá pelo Nordeste, né? Enfim. Quero agradecer mais uma vez a você, Carlinhos. Eu que agradeço, Rony. Olha, o grão-chefe Carlos Ribeiro assina o restaurante na cozinha, que está fazendo sete anos de idade. Fica aqui do lado, na Doc Lobo. A Doc Lobo 955, no Jardins. O telefone dele é o 3063-5377. Obrigado, querido. Mais um, eu que agradeço. Obrigado. Ó.